E mais uma CPI foi instaurada na Câmara de Vereadores de Cuiabá, dessa vez por um clamor popular contra a concessionária de águas aqui da capital. E o presidente da comissão é o vereador Diego Guimarães. E é para falar sobre a CPI e também sobre as eleições 2022, que está aqui ao vivo no Jornal do Meio Dia, o vereador por Cuiabá, Diego Guimarães, ex-cidadania e por enquanto ainda sem partido, estava sem partido. Boa tarde, vereador. Seja bem-vindo. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. É uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje, eu posso dizer que... Vereador, o Cidadania abriu a janela. Isso. E por qual porta Diego Guimarães decidiu entrar? Isso. Na segunda noite tivemos uma reunião do diretor municipal, quando eu renunciei à presidência do Cidadania. Em conversa com a presidência estadual, o professor Marcos Marrafão nos deu anuência para mudar de partido e hoje, já estou com a carta de filiação assinada, eu me filio ao republicano 10, partido pelo qual a gente pretende fazer a nossa caminhada política daqui para frente. E como será essa caminhada política? O senhor pretende concorrer ao cargo de deputado estadual? E aí também queria que o senhor falasse um pouco, hoje a gente no Jornal do Meio Dia, eu e o Lúcio noticiamos várias mudanças com essa janela partidária, inclusive a sua. Como o eleitor interpreta isso? Há uma confusão, igual o Lúcio mesmo mencionou, o eleitor que se vire para entender por que uns mudam de lado, espectros políticos diferentes? Bom, primeiro há um pedido por parte da população, amigos, apoiadores, setores, que a gente levanta a bandeira na Câmara Municipal, desde as mães das crianças com autismo, nós estamos no meio do autismo, estava há pouco em audiência pública com elas, até mesmo no comércio, pautas que a gente trabalha de forma muito forte na Câmara Municipal, que quer que a gente esteja na Assembleia Legislativa, a partir de 2023, como deputado estadual, para poder representá-los e também levar a nossa forma de fiscalizar o poder público, como a gente faz aqui em Cuiabá. É tão difícil quanto é para o eleitor também para nós, mandatários. Muitas decisões que são tomadas em Brasília, no âmbito eleitoral, como é o caso da Federação Partidária, o meu antigo partido Cidadania firmou a Federação Partidária, uma união com o PSDB. E essa decisão acaba que mexe em todo o cenário político local, estadual, nacional, e cabe a nós, aqui na ponta, ter que, de certa forma, nos adaptarmos e buscar alternativas para que nós possamos, primeiro, estar em um partido que coadune com aquilo que a gente acredita que é melhor, diante de um programa de governo, diante de um programa partidário para a nação, e também diante do cenário político, eleitoral, local e estadual, que é onde a gente está mais próximo e onde a população sente mais a presença do político. E, por isso, houve essa necessidade de migrarmos do Cidadania para o Republicano. Vereador, e também é preciso deixar claro, né, de que essa mudança de partido, quando o político muda de partido e criaram, e para isso é que criaram essa janela partidária, é para facilitar, não é, a eleição desse ou daquele político, ou reeleição. Sim, é como eu disse, as acomodações partidárias, elas têm diversos vieses. Pode ter o viés ideológico e pode ter também o viés político eleitoral. Da conveniência, né? Porque a nossa mudança, ela acaba sendo, inicialmente, num cenário político, local, ideológico, que nós não estávamos confortáveis com a União, com o PSDB. Também no plano nacional, no ano passado, nós já tivemos um desgaste muito grande, quando o presidente nacional de Cidadania recomendou a expulsão, pediu a saída do tenente Coronel Pacola, um parceiro, vereador na Câmara Municipal, um parceiro meu dentro da Câmara Municipal, fomos eleitos juntos pelo Cidadania, e juntos nós tomamos essa decisão de caminhar para um outro partido republicano. E pelo que, até há pouco, eu vi uma reportagem aqui no Jornal do Meio Dia, que a gente vê que essas peças partidárias e políticas estão sendo mexidas, não apenas no âmbito aqui do estado de Mato Grosso, se você for ver no âmbito nacional também, muita mudança, o tabuleiro está mexendo muito rapidamente, já que a janela, fim da manhã, no sábado. Deputado, mudando um pouco, é, perdão, vereador, né? Já estou aqui, né? Se for assim. Vereador, em relação à CPI da Águas Cuiabá, né? É um momento histórico aí, apesar desses problemas já estarem sendo enfrentados há muito tempo, gostaria de saber por que só agora que foi aberta essa CPI, e há um desafio, há muitos desafios pela frente, já foi estabelecido um cronograma, como será a atuação da CPI para realmente solucionar esses problemas, né? Que as pessoas têm um clamor popular muito grande para que a Águas Cuiabá seja investigada. Camila, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que nós não somos contra as obras de saneamento. Cuiabá precisa das obras de saneamento, a instalação de rede de esgoto, o tratamento desse esgoto para despoluir nossos rios, córregos e principalmente o nosso rio Cuiabá. Nós não somos contra. É preciso que a empresa universalize até 2024, esse contra atualmente está estabelecido, o acesso à coleta de esgoto em todo o município de Cuiabá. Agora, não dá, em detrimento de ter uma rede de esgoto, aceitarmos obras tão mal feitas como está acontecendo em Cuiabá. Por toda Cuiabá, há buraco cedendo, há tapa-buraco feito pela empresa cedendo, ou então verdadeiras montanhas que estão cortando pneus, provocando acidentes, prejudicando a vida do cidadão, estragando os veículos do cidadão, colocando em risco a vida dos pedestres também, porque nos desvios acaba que o motorista de um veículo pode atingir um pedestre. Isso é a questão da qualidade da água, né? E também aí a CPI, para além das obras, tem a finalidade de apurar a questão de uma denúncia recente, onde foi ventilada a possibilidade de que na água distribuída em Cuiabá havia elementos cancerígenos. Isso é inaceitável, então nós instauramos essa CPI porque chegou no estopinho. Eu acho que em Cuiabá inteiro, por onde você anda, você vai encontrar uma obra mal feita da Águas Cuiabá. Vereador, olhando, a Câmara de Cuiabá, excetuando-se os vereadores da oposição, sempre foi muito resistente a assinar requerimento para a CPI que pretendia fazer algum tipo de investigação. Nessa daí, foram o quê? 20 vereadores? 23. 23 vereadores assinaram essa CPI. O ano é eleitoral. A pergunta é a seguinte, existe algum risco de que se façam pressões, digamos assim, não republicanas em cima da Águas Cuiabá? Olha, Lúcio, todo tipo de pressão, quando a gente trata de política no Brasil, ele é possível. Pressão política, pressão eleitoral, outros tipos de pressões. Uma coisa eu garanto a Cuiabá e aqueles que conhecem o trabalho do vereador de Guimarães. Na condução da presidência dessa CPI, não permitirei e, se souber, denunciarei qualquer tipo de pressão que não seja republicana. O que nós queremos por meio dessa CPI é levantar, diante de uma equipe técnica, de engenheiros, da Câmara Municipal, do Tribunal de Contas, nós vamos pedir a cedência de um técnico do Tribunal de Contas para que a gente possa fazer um estudo do porquê essas obras foram tão mal feitas, qual é a falha que elas têm, se é na compactação, no material utilizado, como ela deve ser refeita e qual é o paradigma que nós vamos criar daqui para frente para a qualidade nessas obras. Nós não podemos deixar como está e também verificar o porquê que a Arsec, que é a agência reguladora responsável pela fiscalização desse contrário, porquê que ela não está fazendo essa cobrança, porquê que não está multando. De antemão, nós lançamos um disco de denúncia para que todo cidadão que queira mandar uma solicitação, apontar um erro de uma obra que existe no seu bairro, ele pode nos mandar no telefone 659-8404-1166, com a foto, uma localização do seu bairro, que nós estamos compilando tudo isso, para que possa fazer parte de uma vistoria técnica dos engenheiros que virão compor essa CPI. Vereador, e vai dar para conciliar a presidência da CPI, que tem muita coisa aí para ser apurada, com a campanha deputada estadual? Olha, eu digo que eu fui perguntado sobre isso essa semana. Não se confunde o trabalho parlamentar e a atividade eleitoral. Não podemos parar a atividade parlamentar. Já pensou se o Brasil parasse, literalmente, os parlamentos parassem cada dois anos por conta de eleição. Nosso gabinete continua atuante, preparado, trabalhando. Teremos reuniões duas vezes por semana da CPI e duas vezes por semana teremos também sessões ordinárias da Câmara. E, vereador Diego Maranis, nunca faltei uma sessão ordinária desde que comecei o meu mandato em 2017. Não vai ser agora, porque a gente vai deixar de participar e estar no nosso compromisso por causa de uma eleição. Vereador, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio. Eu que agradeço. Obrigado, Camila. Obrigado, Lúcio.